Música Olá, seja bem-vindo ao El Cidadania. Nesta edição, a sexta reportagem da série Comunidades mostra como os nordestinos ajudaram na construção de Londrina. Você vai ver também uma reportagem sobre o trabalho do Plantão Sorriso. A entrevista especial desta edição é com a repórter fotográfica Elvira Alegre. A jornalista foi a única que registrou o funeral e o enterro do jornalista Vladimir Herzog. E uma reportagem sobre um projeto de extensão da UEL que ajuda produtores carentes e assentados de Londrina e região. E o EL Cidadania começa com uma reportagem sobre o comércio nos bairros. Um levantamento encomendado pelo SEBRAE mostra que a localização dos estabelecimentos e a qualidade do atendimento influenciam na preferência do consumidor. O levantamento analisou o perfil do consumidor londrinense. O estudo observou 15 setores e entrevistou cerca de mil pessoas na cidade. A coleta dos dados foi feita entre os dias 20 e 30 de novembro de 2013 e o resultado divulgado este ano. O levantamento mostrou que os consumidores preferem comprar no local onde moram ou trabalham. Então mostrou que o consumidor londrinense está disposto a comprar muito mais naquela empresa que está próxima ao seu local de trabalho ou sua residência com produtos de qualidade. E o preço, ele é importante? É. Mas ele não é o principal, ele vem em terceiro, quarto colocação. Para o professor de economia da UEL, Carlos Roberto Ferreira, o cotidiano atribulado tem levado os consumidores a buscar soluções práticas. Hoje nós temos cada vez mais uma situação de, por exemplo, trânsito muito complicado na cidade, um momento muito grande de carro. E você sair da sua localidade, do seu bar, a ir ao centro, hoje não é uma tarefa fácil. Então eu vejo que o comércio nos bairros, próximo à casa das pessoas, hoje ele é mais vantajoso, vamos dizer assim. A pessoa gasta menos tempo, a vida é muito corrida, você tem que ser ágil, tem que ser rápido, além da questão da praticidade. Este supermercado funciona no bairro Aeroporto há 56 anos. Segundo Egberto Celeste Lázaro, um dos proprietários, o mercado começou como um bar mercearia da família. Ele começou com o meu pai e mais dois tios meus. E aqui tinha muito café aqui ainda. E como tinha o IBC que recebia as cargas, as coisas, né? Então tinha uma necessidade de ter aqui um bar e mercearia. Foi com que eles começaram. Depois surgiu a HU, tinha vários funcionários. A gente atendia tudo esse público. O negócio da família cresceu e hoje emprega 18 funcionários. A maioria dos clientes do mercado mora no bairro. Aqui é o mercado mais perto da minha casa, principalmente agora com a minha idade. É tudo aqui. O mercado favorável é esse, pra mim. Ah, uma que é perto da minha casa, né? A gente quer as coisas, então vem, já está acostumado há muito tempo. Que nem esses donos, esses meninos novos, eles eram pequenininhos. Quando eu conheci, né? No segmento das academias, o estudo apontou que cerca de 90% das mulheres e 91% dos homens frequentam estabelecimentos no bairro onde moram. A maioria dos entrevistados apontou a localização como fator decisivo na escolha do serviço. Esta academia tem 120 alunos. 85% deles são moradores da Vila Casoni. A maioria dos alunos escolheu esta academia pela proximidade. Bruna Rodrigues Ferreira de Oliveira começou a frequentar a academia há pouco mais de um mês. Porque é mais perto, né? Eu tenho um filho pequeno, então é mais prático, mais rápido, pertinho. Seu Sebastião Pinheiro tem 88 anos e aluno da academia há 7 anos. Seu Sebastião pratica atividade física 3 vezes por semana. A academia fica a 5 minutos da casa dele. É muito pertinho, né? Tem duas quadras, então pra mim me facilita, né? Não precisa andar muito, né? Continuo fazendo assim até, assim que Deus permitir que tenha vida, né? A personal trainer, Jaqueline Aparecida e Siorra, é proprietária da academia há 12 anos. Para a Jaqueline, montar uma academia em um bairro foi um bom negócio. Se você, às vezes, tem uma academia no centro, ela é mais cheia. Só que você tem que ter mais funcionários, você tem que trabalhar... A manutenção é maior também, então eu optei por ter uma academia em um bairro com menos gente. Eu consigo trabalhar melhor e acompanhar todos os meus alunos de perto. A qualidade do atendimento também tem influência na escolha dos consumidores londrinenses. O quesito ficou em segundo lugar em oito categorias. Em uma leite da Silva, é aluna da academia há 5 anos. Já frequentou outras academias da região, mas escolheu a academia de Jaqueline pelo atendimento. Porque ela cuida, ela está sempre presente com a gente, ela é atenciosa, não deixa a gente fazer nada de errado. Ela corrige a gente todas as... Nossa, qualquer coisinha ela já está... Opa, não é assim, vem cá, é assim, muda nosso treino de 3 em 3 meses. Não é igual as outras academias que abandonam a gente. Para o consultor do SEBRAE, Rubens Negrão, a relação próxima entre cliente e prestador de serviço é uma estratégia importante no comércio de bairro. Existe aquele sentimento de pertencimento, não, aqui é o meu bairro, ele sabe o que eu uso, sabe o que eu gosto, né. Para as pequenas empresas, essa ainda é uma estratégia de relacionamento e fidelização de clientes. Ajudar a melhorar a qualidade do leite e derivados produzidos por pequenos produtores carentes e assentados de Londrina e região é um dos principais objetivos de um projeto de extensão da UEL. Pecuária Leiteira e Inclusão Social é o nome de um projeto de extensão da UEL que faz visitas periódicas em pequenas propriedades rurais para cuidar da saúde dos animais. Como a maioria dos produtores não tem recursos para custear profissionais para cuidar do rebanho, estudantes da UEL tratam os animais gratuitamente. Controle e prevenção de doenças, exames e cirurgias são algumas das atividades que os estudantes realizam durante as visitas nas propriedades. O projeto também tem um viés social. Professores e estudantes dão assistência ao rebanho e também trabalham na conscientização dos produtores sobre questões ligadas à higiene, à preservação do meio ambiente e às melhoras das técnicas produtivas. O nosso papel é o de atuar para contribuir na melhoria da produtividade dos rebanhos, não só em termos qualitativos, mas também quantitativos. Então a gente procura iniciar primeiramente o controle sanitário dos rebanhos com exames regulares de tuberculose e de brucelose e numa segunda etapa atender as outras demandas que possam existir na propriedade. Então nós realizamos cirurgias em geral, descornas, orquiectomias ou castrações e outras cirurgias que sejam necessárias. A gente faz controle reprodutivo com diagnóstico de gestação, a gente procura introduzir um controle reprodutivo adequado para a propriedade e orientar também o produtor para procurar também mudar o conceito que ele tem sobre o sistema produtivo. O melhoramento genético dos animais é uma das questões trabalhadas com os pequenos produtores. A gente procura orientar a seleção do rebanho para animais com maior perfil leiteiro, maior perfil produtivo. Então, dentro do possível, a gente procura também dar um direcionamento, uma orientação, oferecendo orientação no sistema de cruzamento, com machos e fêmeas que tenham um perfil produtivo mais adequado para a produção leiteira. Os oito estudantes de veterinária são os responsáveis por realizar os procedimentos nos animais. A experiência possibilita o contato direto com as necessidades do pequeno produtor. Os estudantes colocam em prática o que aprendem em sala de aula e o produtor também evolui com as orientações recebidas. Com o tempo, você vai vendo que começa a diminuir os problemas, as próprias doenças nos animais, começa a diminuir, aumenta a produção leiteira do próprio produtor, ele começa a ter outras, surgir outras dúvidas nele que no começo ele não tinha. Aí, quando ele começa, a partir do momento que ele sana os problemas, os pequenos problemas, ele pode começar a pensar em melhoramento do rebanho dele, que ele não precisa mais gastar com sanidade do rebanho que ele já tem, porque ele começa a manter uma certa sanidade e, após disso, ele já pode começar a pensar em melhoramento genético do próprio rebanho. O projeto atua em 45 pequenas propriedades e 4 assentamentos de Londrina e região. O pequeno produtor de Biporã, Benedito Júnior, é dono de 20 vacas leiteiras. Há seis anos, os estudantes do projeto trabalham junto com ele para que o produto vendido, como o queijo e o leite, seja de boa qualidade e livre de doenças. Hoje, a gente tem aquele, como eles mesmos falam, olho clínico da gente, está afiado. Então, você percebe um problema de mastite assim no leite, você identifica já só no V. Hoje, se não houvesse mais esse projeto, seria difícil, porque para você contratar um veterinário particular, a gente pequeno produtor, você não tem condições de fazer um trabalho desse. Então, essa orientação que a gente tem, a gente sabe prevenir antes que aconteça algum problema. E o rebanho cada vez melhor. Nesta edição do El Cidadania, você vai conhecer o trabalho do Plantão Sorriso. Alegria, diversão e brincadeira são os remédios utilizados pelos doutores palhaços para amenizar o sofrimento de crianças internadas em hospitais de Londrina e Cambé. Segunda-feira é dia de visita do Plantão Sorriso ao setor pediátrico do Hospital Universitário. A dupla, formada por doutora Frida e doutora Jujuba Fofoca, chega ao hospital com a tarefa de amenizar o sofrimento e trazer alegria para as crianças internadas. Cada uma possui uma especialidade diferente. A doutora Frida, interpretada por Annelisa Paiva, especialista em chilicologia. Chile é aquela que cuida dos chiliques, petis, nove horas e rodados de baiano em geral, né? A pessoa quando vem aqui para esses hotéis de luxo, gente, às vezes dão uns petis, dão uns chiliques. E eu como nasci no Chile, né? Sou chilena. Estou aqui, aqui, no Brasil, para cuidar de todas as chiliques, pelas pessoas aqui no Brasil. Tênis, chiliques, todos, petis, prescurites, aguras, essas coisas. A doutora Jujuba Fofoca, interpretada pela atriz Carolina Matos, tem como especialidade a fofocologia. A fofocologia é uma ciência, é pouco estudada ainda, e que a gente fala o quê? Se você não tira, não põe para fora a fofoca, você vai guardando. E isso vai fazendo você ficar o quê? Doente, cabisbaixo, triste. Por quê? Tem que soltar. Sabe, você viu as coisas da vizinha? Fala da vizinha. Você viu as coisas do amigo? Fala, porque senão você vai guardando. Vai inchando igual eu, ó. Aguardei, ó. Tem um inchaço só, né? Preciso soltar para dar uma emagrecida, né? Na enfermaria da pediatria do HU, a dupla passa de porta em porta, conversando com as crianças e os acompanhantes. Foi daqui que chamaram as médicas? Isso! Muito alívio, chegando no lugar certo. É, porque se ela fosse médico, se ela quis eu ir embora, porque eu sou médica, né? Ela também. O Plantão Sorriso é uma organização cultural de Londrina, formada por atores especializados na arte do palhaço e treinados para atuar em hospitais. Criado em 1996, o Plantão Sorriso realiza um trabalho pioneiro no sul do país. No lugar de remédios, o plantão usa brincadeiras e muito bom humor para tratar os pequenos pacientes. Raiane, de seis anos de idade, ficou internada no hospital, depois de quebrar a ponta do dedo. Acompanhada por sua tia, Raiane deu muitas risadas com a visita do Plantão Sorriso. Eu gostei de eles cantando a piada. Por quê? Porque ela vai pegar o balde e tacar na gente. Nossa, mas e aí? O que acontece? A gente fica molhada. Ah, eu adorei. Achei uma maravilha. Divertiu muita criança. Até eu, até chorei, tanto da risada. Gostei muito. É muito importante. Ainda mais muita criança que precisa, que fica aqui sozinha, né? Não tem nada a fazer. Chega uma pessoa assim, diverte bastante. O pequeno Carlos Daniel tem apenas um ano e meio e precisou operar o joelho. Ficou internado no HU acompanhado de sua mãe, Carolina Lume. Eu achei muito importante para as crianças, inclusive, né? Porque melhora o ambiente, né? A autoestima delas também. Elas ficam bem tristinhas, né? Só aqui no hospital. Mas achei um trabalho bem legal, bem bacana. E acho que a sociedade também devia se conscientizar, né? E começar também a mobilizar mais trabalhos assim, ajudar, né? Com lembrancinha para eles, né? Alguma coisinha assim para alegrar. O Plantão Sorriso realiza um trabalho contínuo. As visitas do Plantão Sorriso são semanais e tem como objetivo fazer parte do cotidiano dos hospitais, criando uma relação de confiança e cumplicidade com a equipe médica e as crianças. A atriz Anelisa Paiva explica que o trabalho desenvolvido pelo Plantão exige preparação prévia dos atores. Há 18 anos o Plantão faz esse trabalho que a gente adapta o trabalho do palhaço para dentro do hospital. Então, isso tudo já tem. Tem trabalhos, inclusive, escritos, tem trabalhos acadêmicos. E o próprio trabalho do palhaço também. Então, o que a gente faz? A gente tem leituras, a gente tem o nosso trabalho de treino físico também e de jogo. Que é o nosso jogo da dupla, o nosso jogo com os outros palhaços. Então, é um pouquinho de cada coisa. A atriz Carolina Matos explica que o riso ajuda no tratamento e na recuperação das crianças. Rir é encontrar uma coisa diferente e jogar e poder ser ouvido. Porque quando a gente pede, pode entrar? Posso brincar? Posso jogar com você? Posso passar um tempo com você? E você escuta o que a criança tem para dizer, quem está no quarto tem para dizer. Então, tudo isso empodera ela aqui dentro, né? Ela vê que ela tem direitos, que ela pode se expressar. E rir, querendo ou não, você movimenta o corpo todo. Você lembra, né? Das gostosuras da vida. Então, isso é essencial, né? Para qualquer tratamento. O que é isso? E no próximo bloco, a sexta reportagem da série Comunidades mostra a participação dos nordestinos na formação de Londrina. Você vai ver também uma entrevista especial com a repórter fotográfica Elvira Alegre, a única que fotografou o funeral e o enterro do jornalista Vladimir Herzog. A Rádio ULFM foi criada em 1990 como uma emissora de caráter público, educativo e cultural. A emissora apresenta uma programação voltada para a música e para a informação. Os programas mais ouvidos são Trem das Onze, ULFM Notícia e Modos de Vida. A estrutura física conta com três estúdios de gravação, salas de administração e a sala de acervo, que guarda 7 mil vinis e 6 mil CDs que auxiliam as produções de rádio. Atualmente, a rádio conta com 23 servidores e com o auxílio de 22 colaboradores que produzem diversos programas voluntariamente. A emissora também abre espaço para estagiários do curso de jornalismo, supervisionados por docentes e jornalistas da rádio. Mais informações sobre a Rádio UL no site www.u.br.u.fm A entrevista especial dessa edição do UL Cidadania é com a repórter fotográfica Elvira Alegre. A jornalista foi a única que registrou o funeral e o enterro do jornalista Vladimir Ezog, que foi torturado e morto durante a ditadura militar. Na entrevista, a jornalista conta como foi a experiência de ter participado de um momento importante na história recente do país e de atuar como jornalista no período da ditadura militar. Você participou do jornal Panorama e do Ezog, como que era o trabalho desses jornais de oposição à ditadura? Na realidade, eu já estava fazendo cursinho para fazer medicina, outubro, novembro de 74. Uma amiga passou na escola lá no Canadá e falou, olha, o pessoal está fazendo um estágio ali, a TV Tibagi, a Coroates, que era tudo de um dono só, a Coroates, Tibagi, né, era tudo do Paulo Pimentel. Aí ele vai montar um jornal diário aqui e tá lá, ai, bacana, vamos lá, tal. Aí eu resolvi, era ali na Pio 12. O Délio César, que era o homem e o Pedro Scuculli, eram os homens do Paulo Pimentel. O Délio conhecia, ele já tinha sido diretor da sucursal da última hora aqui em Londrina. Então ele conhecia o pessoal de São Paulo. Aí ele convidou o Narciso, né, que ele conheceu lá, para vir para cá, o Bordocan. E aí esses dois vieram para cá e começaram a trazer os outros, porque o pessoal estava sem espaço para trabalhar. Todo mundo tinha saído da realidade, da veja. A ditadura estava, assim, né, pegando no pé mesmo de quem fazia jornalismo de verdade, né. Vieram para cá porque não tinham mais espaço para trabalhar lá. Então veio o Hamilton de Almeida, que era o maior repórter que tinha nesse país. Veio o Milton Severiano, que era um dos melhores editores de texto que tinha, ele era da realidade. Narciso Calil era um grande jornalista, que ele era o grande mentor de todo mundo, sabe. Então era, meu, foi o creme de la creme do jornalismo, veio para cá fazer o panorama. Mas aí o jornal foi para a banca, dia 1º de março. No dia 31 de março teve um problema político lá. O Hamilton e o Narciso discutiram com o Paulo Pimentel, foram demitidos. E eu fui com esse pessoal que voltou para São Paulo, daí uns 20 dias, um mês, abril, talvez. E foi bem dia 31 de março, né, meu, todas as datas, assim, né, impressionante, né. E aí eu fui, voltei para São Paulo. E lá eles tinham deixado o ex já na mão do Sérgio de Souza, para poder vir fazer o panorama. Então o Narciso e o Hamilton voltaram e reassumiram o ex. Você foi a única repórter fotográfica que registrou imagens do velório e do funeral do Vladimir Herzog. Como foi essa experiência? Ligaram para a nossa casa, essa nossa casa que era o centro de tudo. Eu falo que a nossa casa era uma sucursal da redação do ex, né, porque tudo acontecia lá. Aí foi aquele bafafá, porque aí a coisa apertou, porque ele era um jornalista, né. Já tinha matado muita gente, mas o operário e tal, a jornalista, né. Aí todo mundo resolveu abrir a boca, né, porque até então todo mundo era enterrado na calada da noite, né. E o Vlado não. Aí nós saímos de casa e o Hamilton falou, olha, eu vira, leva a sua máquina. O velório ia ser no Alberto Einstein, né, ele era judeu, o velório foi lá. E eu fui, minha filha, eu tava, né, tinha feito 19 anos, né, novinha também, né. E eu fui, o Hamilton falou, olha, põe a máquina na cara e sai fotografando aí. E eu comecei a fotografar dentro do velório, fui assim, me empurraram na parede, queriam saber quem eu era. O Hamilton acudiu, falou, não, ela trabalha com a gente no ex, tal. Aí, acho que assim, não há fã dos 19 anos, né. E aquela juventude, a gente não tem medo de nada, né. Também um pouco sem entender o que tava acontecendo e o perigo, né, que aquilo representava, o perigo que eu tava correndo também, né. Que ali todo mundo tinha medo. O medo, você vê nas fotos, todo mundo tem medo, está com medo, porque todo mundo achava que podia ser o próximo, né. Nas fotos tem o Mino Carta, o Mino Carta já era meu editor de Veja, um cara super importante. Aí envolveu todo mundo, o sindicato dos jornalistas, na figura do Aldalho Dantas, que era o presidente. Foi figura fundamental, né, pra tudo vir à tona, né. O sindicato dos artistas, que era o Juca de Oliveira, né, muitos políticos. E o Henri Sobel, que foi um cara também fantástico. E a participação do Dom Paulo, né, com o arcebispo, que foi fundamental também. Né, não, vamos enterrar, vamos botar a boca no trombone aí, vamos, né, enterrar o Vlado. Primeiro que a Raja Cadiva lá, que eu não sei bem se é assim que se fala, que é uma parte da igreja dos judeus ali, que suicida tem que ser enterrado nas esquinas, assim, né. Não é no Campo Santo, sabe. Eles enterram os suicidas nos cantos do cemitério. O Vlado não foi enterrado, o Vlado foi enterrado no Campo Santo. As minhas fotos comprovam, porque tem o lugar onde ele tá, o túmulo dele, assim, é no Campo Santo, assim, sabe. Não é nesse, né, ele já não foi enterrado como suicida, né. Então, isso tudo teve a participação, e é o que a gente fala. Até então, a ditadura matava e se enterrava na calada da noite, né. Era tudo, ou nunca se achava, ou se enterrava, enterrava sem ninguém saber nada. O Vlado não, né, o Vlado foi enterrado aos gritos, literalmente aos gritos mesmo, sabe. Então, acho que foi por isso, né, dali que começou uma grande mudança, né. Gente muito corajosa no cemitério, teve muita coragem, as pessoas falavam coisas, e tudo cercado, viu. Era assim, a gente olhava longe, assim, aqueles carros da polícia, umas veraneio pretas, sabe, assim. Todo mundo, tudo cercado mesmo. Então, foi um velório muito tenso, né. Você pode ver nas fotos, as fotos são muito tensas, mas históricas, são as únicas imagens que tem. Aí, o que aconteceu? Nós saímos de lá, esse pessoal do ex, os ex-editores, saímos do cemitério, fomos tudo lá para a nossa casa, lá na São Gal. E lá foi escrito a grande matéria do ex, que é o ex-16, que é essa liberdade, liberdade é abrazada sobre nós. Que depois virou livro, a Milton escreveu A Sangue Quente. A morte do Vlado foi, o assassinato do Vlado foi o estopim, eu acho, para começar a mudança. Porque aí a sociedade organizada, as pessoas, né, os formadores de opinião, todo mundo falando, não, nós vamos, vamos, né, chega, né. Por que a primeira imagem só foi publicada dez anos depois? Porque não deu tempo, tinha que ser tudo muito rápido, porque a matéria, aí a entrevista de Dom Paulo caiu, né, lógico, entrou a matéria do Vlado, foi para a gráfica, rodou. Eu nem sei te falar como que rodaram isso, eu acho que o pessoal lá, os gráficos, sabe, sei lá, rodaram, né, foi distribuída, vendeu tudo, menina, sim. Vender 50 mil exemplares em 75 era na banca, num nanico, foi assim, vendeu tudo. Nós rodamos a segunda edição, mais 30 mil, se não me engano, e aí saímos fora, todo mundo, cada um foi para um lugar. Mas eu tinha ampliado já umas fotos, os negativos ficaram comigo, e eu tinha algumas fotos, essa do Aldalho, da Clarice, do Dom Paulo, estavam lá no ex. Eu saí com os negativos e não sei o que que eu falei, bom, pegaram aquelas fotos lá, né, o Dásio Nitrine, que hoje é o editor de jornalismo da TV Gazeta, trabalhava lá também com a gente, né, e ele, em 85, ele era editor da Folha, e eu já estava em 85, eu tinha voltado para cá, para Londrina, eu estava trabalhando na Folha de Londrina. De manhã me ligaram de São Paulo e falaram, olha, abre a Folha aí. Estava fazendo 10 anos, né, do assassinato, né, no 25 de outubro de 85. Quando eu abro a foto do Aldalho, do lado do caixão do Vlado, com uma historinha. O Dásio pegou as fotos na redação do ex e ficou com elas guardadas há 10 anos. E aí contou, né, depois de tantos anos, né, 10 anos, a foto publicada. Aí publicou, o Brasil inteiro publicou todas as revistas, jornais, foi publicado no exterior e tal. Que evolução que você vê no trabalho da imprensa desde a redemocratização do país? Mudou muito, né, hoje você pode falar muita coisa. Apesar que existe uma censura velada aí, né, muito grande, né, Que ainda só se fala o que se deixam, né, tem uma censura aí. Mas é mais fácil trabalhar hoje, né, é mais fácil. Mas o jornalismo mudou muito, né, mas ainda existe um jornalismo bom, um jornalismo a sangue quente que eu falo, sabe? Na sexta reportagem da série Comunidades, o El Cidadania mostra a contribuição dos nordestinos na formação de Londrina. Desde a década de 30, os nordestinos chegam a Londrina para trabalhar, principalmente na construção civil. 32 comunidades ajudaram a formar Londrina. Não só estrangeiros, os nordestinos também migraram para cá em busca de trabalho e de melhorar a qualidade de vida. Muitos desses nordestinos demoraram dias para chegar à cidade, de ônibus, navio ou de caminhão, mais conhecido como pau-de-arara. O pau-de-arara é uma salvação, foi realmente o avião a jato que nós tínhamos, era o pau-de-arara, era o caminhão. Foi muito bom, fez um bem demais. A quem não podia vir de navio, nem de avião, tinha que vir de pau-de-arara, que era um transporte fantástico. E que trouxe todo mundo, todo mundo igual, todo mundo tinha o mesmo prazer de estar junto, etc. Tudo tinha. Tinha realmente, eles traziam animais, o papagaio sempre vinha, porque é muito importante, o papagaio estava lá. Tinha cachorro, tinha um que trazia um bodizinho pequeno que tinha lá, mas lá mais no fundo, etc. E a gente ali à noite era aquela coisa, um dormia um pouco, outro não dormia nada, tudo sentado, mal estado. E quebrava no caminho, a gente descia, ia atrás de arrumar um jeito para empurrar o carro, etc, do caminhão. Aquela coisa, seis dias. O sul e o sudeste do país sempre atraíram os nordestinos por serem regiões mais desenvolvidas. Para o sociólogo João Batista, aqui em Londrina, os nordestinos encontraram preconceito, a exclusão social e o trabalho pesado. O nordestino tem como meta, vocês se lembram bem, a própria história de Bucandango de Brasília. Quem fez Brasília, toda aquela mão de obra incrível, barata, que vem lá se batendo. E a mesma coisa foi aqui para o café. O café, naquela época, se dizia muito no nordeste. Ali é a região onde corre leite e mel, onde tinha impressão de que aqui era tudo muito bonito, muito bom, muito barato, etc. Então, o nordestino, evidentemente, veio para ajudar. E não só ajudar, mas ele veio principalmente com aquilo que o seu Francisco dizia para a gente, na minha tese de doutorado, que eu procurei para ele. Como é que o senhor veio parar aqui? Por que o senhor veio para cá? Ele olhou para mim e disse, doutor, uns roda, roda, roda e um dia vorta. Esses são os ricos. Eles vêm como turistas. Quando quer, vorta porque tem dinheiro. Outros, como eu e outros tantos, vêm, roda, 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 nunca mais vorta. A professora de literatura, Raimunda Batista, saiu de Campina Grande, na Paraíba, em 1969, junto com o marido sociólogo João Batista. Chegou a Londrina em 1979 e começou a trabalhar com o acervo da literatura de Cordel, da Biblioteca da Universidade Estadual de Londrina. Há dez anos, é uma das responsáveis por organizar o acervo, que tem mais de quatro mil títulos. Nós fundamos, criamos, mas não levamos ainda à frente, uma associação de amigos do Cordel, que seria juntar o povo nordestino que está aqui, que mora em Londrina, que veio para Londrina, que é uma população muito grande. Esse material, eu comecei a recolher, aí já entra bem a história do nordestino, nos títulos de eleitor que foram doados do fórum, do fórum de Londrina, para o Museu Histórico. E aí os meus alunos, eu e os meus alunos, mais eles do que eu, fizemos uma coleta das pessoas que vieram do nordeste para cá, muita gente. Todos vieram para trabalhos, entre aspas, menores, assim, construção civil, lavoura, zona rural. E esse material está no acervo, aqui, de literatura do Cordel. O acervo de Cordel originou uma coluna na rádio LFM, chamada Tempo de Cordel. Na coluna, estudantes fazem a leitura de folhetos com temas variados sobre o cotidiano. O país não choraria a lágrima do retirante. Muitos partem para distante, sem ter o emprego certo, sem achar caminho aberto, totalmente ignorante. Muitos nordestinos vieram para Londrina e fizeram trabalhos temporários. Outros fixaram moradia e mandaram buscar a família. É o caso do marido da dona Maria de Almeida, que recebeu dinheiro emprestado do patrão para que ela viesse de navio para cá com as duas filhas. A dona Maria chegou a Londrina em 1951, com 19 anos. Ela nasceu em Gravatá, no estado de Pernambuco. Junto com o marido, trabalhou na roça por um ano. Nós chegamos aqui, o fogo foi para debaixo dos cafés, para ir em café. Eles pagavam a micharia. Não passava o fogo porque era trabalhador, se não fosse, passava. Na época que eu vinha, era fogo. Ele veio e eu fiquei. Porque ele disse, eu vou na frente para ver que jeito que é. Ficou três meses, esse homem não deu notícia. Aí peguei e mandei uma carta. Meu pai escreveu uma carta para mim, que eu não sabia ler. Aí o homem pegou e entregou a carta para ele, ele disse que leu a carta. Ele contava para mim que leu aquela carta. E ficou pensando o que eu ia fazer, né? Ela disse que vai o Nelson. Perguntou ao Pernambuco. Ficou triste? Depois que recebeu a carta, ele disse, é, fiquei, seu Nelson. Porque a mulher está me pedindo dinheiro para me mandar para buscar ela. Como eu não vou mandar dinheiro? Eu não tenho. Aí ele disse que ele falou assim, ô Pernambuco, e se tu tivesse o dinheiro, tu ia lá buscar ela? Ele disse, eu não, seu Nelson. E daí eu ia gastar mais, né? Eu ia gastar uma passagem, era duas. Eu mandaria para ela vir. Aí ele olhou para o meu marido e falou assim, então faça a carta que eu vou emprestar o dinheiro para você mandar ela vir. Em Londrina, é organizada uma feira com pratos, danças e músicas típicas do Nordeste. Segundo Dona Maria, é da comida que ela mais sentia falta quando veio para o Paraná. Eu sentia falta da farinha de mandioca e a carne seca. Era disso que eu sentia falta. Essa mulher que eu trouxe de dois aninhos, ela era pequenininha, né? E gritava, chorava que eu não tinha farinha. A gente põe a farinha de milho, mas não é isso que eu quero. Ela nem falava direito. Quero fainha, ela falava. E fainha da onde? Não tinha. Aí meu marido pegou e foi ver um negócio de um serviço lá no ceboleiro, perto do açaí. Chegou lá e descobriu um homem que fazia farinha para vender. Ele trouxe logo um meio saco. Quando ele chegou, a menina meteu a mão, abriu o saco e disse assim, tu não adivinha o que eu achei? Abriu o saco, ela disse, isso é farinha, pai. Meteu a mãozinha de tamanhinha dentro da farinha, assim, jogou na boca. Para a professora Raimunda, pouco se fala dos nordestinos que vieram para Londrina. Um dos mais conhecidos foi Dalto Paranaguá, que foi prefeito entre os anos de 1969 e 1973. Ele veio para quem não veio como imigrante pobre, não é? Tem uma pessoa desse tipo, mas assim, você encontra, porque o doutor João Caldas, que era um advogado importante aqui de Londrina, mas você não encontra, por exemplo, a raia miúda. Ninguém ouve falar nessas pessoas, entende? São pessoas que vieram, deram sangue e o suor, como os imigrantes, outros imigrantes estrangeiros também, mineiros também, vieram muitos. E a gente não ouve falar, sabe? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esta edição do El Cidadania termina aqui. Nos vemos no próximo programa. Obrigada pela companhia e até lá! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto